Fala família, tudo bom? Hoje eu vou lançar um bate-papo legal aqui pra vocês, uma resenha aqui interessante que ontem eu estava lendo os comentários de um vídeo que eu postei sobre a exigência de, na realidade, os itens itens de segurança nas motocicletas de baixa cilindrada e eu coloquei que deveria ser lei e aí eu achei muito interessante os comentários que vocês fizeram de acordo com a minha opinião e aí galera, olha que legal, eu acho que esse canal é uma via de mão dupla porque eu aprendo muito com vocês mas demais, e eu não tenho nenhum problema de dizer isso e pelo fato de vocês me ensinarem muito, não quer dizer que a minha opinião seja imutável, muito pelo contrário então eu vou lançar aqui algumas ideias que eu tenho e que eu queria que vocês entrassem num debate comigo aqui nos comentários e claro, eu vou fazer isso numa live também, a live da madrugada vai ser sobre esse assunto então não se assustem se eu colocar o mesmo título na live, eu vou fazer um thumb diferente, uma capa diferente mas o título vai ser basicamente o mesmo, porque eu quero debater isso com vocês ao vivo na live mas eu precisava falar isso num vídeo como esse, um vídeo mais curto e a gente debater um pouco sobre essa questão aí dos itens de segurança, livre mercado e mais ou menos estado agora, antes da gente começar mesmo, de fato, a falar eu queria dizer pra vocês que até o dia 10 de maio, domingo agora, será vendida a rifa da DR-160 0km então se você quer participar da rifa da Howdew DR-160 zerada você só tem até o dia 10, então acessa lá o meu site chicosepulveda.com.br e você vai participar da rifa tem outras rifas lá também, tem kit de motociclista, tem celular, tem Mi Band 4 tem a Betsy, que é a Mirage 250 e tem a CB400 mas a DR-160 já bateu a meta será, com certeza, será sorteada no dia 18 no outro domingo, dia 18 de maio então aproveita galera, porque a moto é show de bola aumentou o preço e o Chico se lascou mas não importa, o que vale é que essa moto vai sair e vai ser 0km pra você, tá bom? se você tem dúvida das regras, vai lá, lê no site agora, antes de fechar, de aceitar lá leia as regras, ok? leia, leia, não tem letra pequenininha não tá tudo lá, destacado e amarelão, lá pra você ler e entender qualquer dúvida, você entra em contato comigo vamos nessa? vamos começar eu tinha comentado no vídeo que deveria ser lei de todas as motocicletas a partir de 125 cilindradas tenham um item de segurança como ABS, freio ABS e aí eu não coloquei nem muito a embreagem deslizante porque eu entendo que é um item de segurança mas é um item muito específico ainda mais pra motos de maior performance mas seria interessante também alguns inscritos falaram que deveria também ser obrigatório o controle de tração mas aí eu também vejo que o controle de tração aumentaria muito o preço da motocicleta mas eu li alguns comentários extremamente pertinentes aqui e galera, eu não vou conseguir ler o comentário tem muitos comentários extensos e muito inteligentes assistam esse vídeo aqui tá aqui, é desse vídeo que eu tô falando então leiam os comentários tem muitos comentários extremamente pertinentes e criticando o meu ponto de vista mas fazendo uma crítica construtiva e com alguns até não concordando com algumas coisas que eu disse mas complementando com algumas coisas que eu vou dizer aqui pra vocês eu comentei que deveria ser lei e que pelo menos as motos abaixo dessas de 125 motos de 110, de 100 cilindradas e as cinquentinhas não teriam obrigatoriedade por lei de ter o freio ABS até porque de acordo com a potência da moto não há necessidade e eu sei bem disso porque eu tenho a EV1 que equivale a EV1 é uma moto elétrica equivale a uma moto de 50 cilindradas e os freios que estão nela são excelentes freio a disco excelentes e atendem super bem mas por exemplo na Europa Europa moto de 125 cilindradas tem ABS só que um detalhe muito importante que eu acabei sendo contraditório e eu vou fazer duas observações uma da minha contradição e uma outra eu vou tentar justificar o porquê dessa minha contradição será que ficou meio doido? mas confere até o final do vídeo vocês vão entender é o seguinte a minha contradição é que eu sempre eu sou um liberal e eu sempre defendi aqui no canal o livre mercado e a autorregulação do mercado com a menor intervenção do Estado a menor possível intervenção do Estado eu não sou anarco capitalista eu não sou anarco liberal eu não sou anarco nada e acho que todo tipo de radicalismo é nocivo para qualquer sociedade então eu entendo que o liberalismo de mercado e pelo fato de eu ser um liberal eu entendo que tem que ter um pouco de social e tem que ter um pouco sim de mercado desse tipo de liberalismo mas tem que ter tudo muito em equilíbrio porque se você viver também só no liberalismo e no controle não no controle mas na autorregulação do mercado a gente vai vivendo o capitalismo selvagem e é a lei do mais forte e o mais fraco que se lasque e não é bem assim que eu penso e eu sei que muitos liberais também pensam assim então a gente tem que pensar sempre no equilíbrio a gente tem que ter sempre um olhar para o social para as pessoas que não tem condição mas a gente também não pode pensar que o Estado ele tem que manter tudo e todos regulando e sustentando a todos é esse o meu pensamento daí o livre mercado e a autorregulação tudo com muito equilíbrio isso não é utopia isso dá para coexistir o social com a autorregulação do mercado e aí o que eu penso e no vídeo eu acabei falando de uma forma e eu acabei também não explicando isso que eu estou falando para vocês desse equilíbrio mas muitos inscritos me criticaram dizendo que não não há não acreditam que o Estado deveria impor para a indústria motos todas as motos com ABS assim como foi imposto com os carros todos os carros hoje tem que ter ABS assim como todos os carros tiveram que no momento fazer a transição para o cinto de três pontas mas nas motos eu acabei me me expressando que o Estado sim deveria criar uma lei obrigando só que pensando melhor eu vejo que os meus inscritos estão muito certos quando eles dizem que não e eu acabei me contradizendo porque como eu sou um liberal e como o Estado tem que se autorregular porque que desculpa o mercado tem que se autorregular porque que o Estado tem que impor uma regra uma lei que pode realmente encarecer o mercado a indústria obrigando-a a oferecer motocicletas somente com ABS então acaba sendo uma contradição minha que sou um liberal exigindo que o Estado seja mais Estado e menos o liberal menos o mercado e realmente eu acabei me contradizendo e eu agradeço aos inscritos que me fizeram essa crítica um beijo para vocês cada um sabe porque está lá as pessoas que escreveram e que fizeram a crítica construtiva estão lá vocês vão ver no vídeo e aí realmente essas pessoas disseram que não o correto é que o mercado ofereça e dê a livre escolha do consumidor decidir se quer pagar menos numa moto pelada como hoje nós temos sem ABS sem CBS sem nada ou se ele quer pagar um pouco mais e ter uma moto com ABS beleza? essa é a essência da crítica e que eu concordo e é isso mesmo é esse pensamento liberal que deve ser empregado a livre escolha então a indústria o mercado ele tem que oferecer um lineup de produtos que ofereça ABS sem ABS com isso com aquilo com tecnologia controle de tração ou não isso no mesmo modelo só que tem um porém e aí chega a segunda parte que eu vou tentar justificar o meu pensamento contraditório que eu disse que eu expus lá no meu vídeo o problema que é isso que eu penso lá que eu acabei pensando é o meu pensamento inconsciente que eu acabei falando de um jeito mas que esse pensamento inconsciente que eu tenho acaba reinando na minha forma de expressar esse meu pensamento é que aqui no Brasil nós temos um poder de consumo baixíssimo então infelizmente para o brasileiro na realidade na atual conjuntura do mercado e da situação financeira ele não tem como como escolher o mais caro ele não tem essa opção ele vai sempre para o mais barato e a indústria sabe disso e a indústria aproveitando dessa premissa ela não faz o line up diversificado ela não oferece um line up de moto 125 cilindradas dando exemplo com ABS porque ele sabe que o brasileiro não vai comprar porque a indústria que eu estou falando a indústria sabe que o brasileiro vai optar pela sem ABS pela moto sem ABS a indústria sabe que o brasileiro vai optar sempre pela moto mais barata então inconscientemente eu acabei pensando na regulação do estado bom se a indústria se aproveita disso e o trabalhador brasileiro ou brasileiro em geral não tem poder de consumo então que seja uma lei que o estado venha e faça essa imposição e aí infelizmente é uma contradição ao meu pensamento político-econômico de liberalismo porque nesse estado nessa conjuntura do nosso país há décadas o brasileiro não tem poder de consumo muito diferente de um europeu que pode decidir comprar uma 125 cilindradas esportiva que pode decidir comprar uma 125 cilindradas com freio ABS sem ABS é uma opção dele ele tem essa opção e o mercado europeu às vezes nem coloca uma cilindrada sem ABS porque sabe que o europeu nem compra você entende a inversão de valores literalmente então nossa realidade a nossa conjuntura é muito diferente de uma Europa por exemplo então é muito complexo a gente tentar fazer um pensamento macro e globalizado quando a gente tem uma realidade muito diferente muito dura principalmente quando a gente fala de consumo e de poder de consumo do brasileiro e a indústria se aproveita disso tendo lucros absurdos em cima e oferecendo um produto de baixa qualidade e com baixa tecnologia e com muita pouca segurança daí o meu pensamento infelizmente contraditório ao meu pensamento político-econômico que é liberal e que eu acho que o Estado ele tem que intervir infelizmente aqui no nosso país o Estado ele tem que intervir nessas situações porque o povo brasileiro não tem condição de pagar uma moto com ABS e entre optar por uma moto 150 ou 125 com ABS ele vai pagar mais barata porque ele não tem poder de consumo aí teve um outro inscrito que ele fez uma crítica dizendo que contra a minha opinião dizendo que colocar e obrigar e aí eu discordo eu discordo e ele é o pensamento do brasileiro que aceita a indústria fala senta no tronco centenário amazônico aquele tronco grandão abre o teu reguinho e senta lá no tronco e cala tua boca é assim que eles fazem com a gente e é assim que a gente não pode se comportar a gente tem que ter senso crítico e esse inscrito ele disse não, mas aí se você obrigar a colocar a indústria a colocar ABS as motos vão ficar inacessíveis não existirão mais motos de 150 de baixa cilindrada foi isso que ele disse mais ou menos um outro inscrito não existirão mais motos de baixa cilindrada só existirão motos de alta cilindrada ô meu chapa não é isso que vai acontecer tá a indústria vai aumentar o preço claro porque a indústria é esperta não quer perder a margem de lucro mas eles terão que manter sim mesmo que sejam obrigados por lei a botar um ABS a indústria a indústria será obrigada sim a manter um preço competitivo então eles nunca vão tirar uma moto de baixa cilindrada de operação principalmente se tiver um item de segurança como ABS que é essencial num país onde milhares de pessoas por ano se acidentam e que um item desse de segurança não é bobagem eu cheguei a ler um estúpido tá lá também dizendo que o melhor ABS era o cérebro dele ele não gosta de ABS e que o melhor ABS é o cérebro dele aí eu pensei poxa que cérebro privilegiado que ABS privilegiado é o cérebro do cara então se a gente tem gente pensando assim imagina o que que a gente tem lá no congresso nacional imagina o que a gente tem de gente que tá operando aí né nas teias a indústria a política pra gente ficar continuar pra gente continuar sendo gado aceitando essa coisa então esse meu vídeo é pra que você abra o olho eu tô aqui fazendo meia culpa mas também dizendo o porquê da minha contradição acaba sendo uma contradição forçosa porque eu entendo que o mercado brasileiro é muito deficiente tanto nos seus produtos quanto no poder de consumo do brasileiro eu queria que você deixasse seu comentário aqui pense nisso um beijo e aí eu vou